Oi, tudo bem com você? Eu sou a Patrícia Pirota, com T, e hoje nós estamos na série Salve a Professorinha! Sim, depois do último vídeo em que eu falei sobre minha carreira como professora, né, eu, Patrícia P, professora apaixonada, que inclusive foi um vídeo em que eu recebi comentários muito bacanas, obrigada, gente, todo mundo que assistiu, que comentou, assim, foi legal ver a recepção do vídeo, sabe, eu havia feito, porque algumas pessoas tinham pedido algumas vezes pra eu falar sobre ser professora, e aí foi além do que eu imaginava, foi bem legal, assim, e aí? E aí, e aí, e aí, coisa feia, né, a pessoa repetindo várias vezes a mesma coisa, eu pedi sugestões, né, sobre outras coisas sobre as quais eu poderia falar, e a que vai top list, assim, a que todo mundo falou foi sobre indisciplina. Então, no capítulo de hoje, falaremos sobre indisciplina. Antes que você fique achando que eu vou dar fórmulas mágicas pra que você nunca mais tenha problema de indisciplina na sua turma, sinto muito, acho melhor você assistir outro vídeo, vai assistir as palestras do Marcelo de Cortella, vai ler Paulo Freire, tá, porque isso aqui não é um vídeo milagroso, eu não vou te dar a poção mágica de como não ter mais indisciplina, é só um bate-papo mesmo, eu vou contar as minhas experiências como professora e como eu lido com a indisciplina desde sempre. Tá, então, por favor, essas são as minhas experiências, aí é bacana porque a gente pode trocar as experiências nos comentários, né, se você tem alguma técnica que você, porque eu ainda brinquei no outro vídeo, né, eu tenho minhas técnicas, Voldemort, se você tem alguma, se você faz alguma coisa que dá certo, é bacana que a gente pode discutir aqui, porque eu acho que ser professor é muito difícil quando a gente é sozinho, né, Então, essa troca com os colegas é muito importante, a gente precisa estar sempre trocando, sempre se apoiando, porque é uma profissão muito difícil, né, é uma profissão maravilhosa, mas é uma profissão muito difícil. Então, para falar de indisciplina, primeiro, eu acho que a gente tem que definir indisciplina, né, eu não vou definir teoricamente, tá, mas eu acho que, assim, existe a criança saudável e existe a criança indisciplinada. A criança saudável é aquela que vai participar da sua aula enlouquecidamente, né, ela vai querer, vamos colocar no sexto ano, por exemplo, sexto, sétimo, eles querem participar, eles querem falar o tempo todo, eles falam todos ao mesmo tempo e aí você fica enlouquecido, isso não é indisciplina, tá, isso é a criança se expressando. Isso também acontece no ensino médio, por exemplo, eu tenho umas aulas que eu dou, porque eu dou a aula, primeiro, onde gramática e interpretação, minhas aulas de interpretação, elas são bastante participativas, então, às vezes, os alunos falam todos de uma vez, eles querem falar, eles querem contar as histórias deles, eles querem dar a opinião deles sobre aquilo, isso também não é indisciplina, tá, isso é participação de aluno. Então, o professor, ele tem que saber dividir ali o que é indisciplina e o que é participação. A placada gosta de participar e aí, às vezes, eles falam todos de uma vez, o que você precisa fazer é arrumar uma forma, combinar com eles, porque aluno funciona no combinado, né, combinar com eles como isso vai fechar. No sexto ano, por exemplo, eu tenho uma técnica que é, assim, minha salvadora, gente, depois que eu descobri isso, mudou minha vida em sala de aula, que eu adaptei do livro Uma Professora Fora de Série, da Esmei Kodé, eu tenho vídeo falando sobre ele, falo sobre ele direto, que é a minha salvação, né, depois que eu li aquele livro, assim, eu fiquei, me ajudou muito a desenvolver outros aspectos meus como professora, que é o seguinte, eu coloco no canto do quadro, assim, porque quando eu chego, eu faço o meu cabeçalho, né, no cantinho, escrevo meu nome, a data, faço uma corujinha, tem, no Instagram tem até uma foto de um quadro meu, e aí eu coloco, assim, como se fosse uma forca, os espacinhos necessários pra dever de casa. Aí eu coloco, deixa eu ver se o Giz tá aqui, aí eu escrevo, tá, gente, achei! Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Eu coloco assim, ó, tá, dever de casa. Coloco assim no meu quadro. Aí o que que acontece? Quando eles estão falando muito, falando muito alto, ou saindo das carteiras, ou fazendo qualquer coisa que eu considere que tá atrapalhando, eu ergo minha mão e começo a contar até cinco. Então, às vezes eu fecho a mão, às vezes eu abro a mão. Então, eu não falo nada. Não grito, não esperneio, não falo nada. Eu ergo a mão e conto. Às vezes, quando eu tô no três, eu falo três, e aí eles começam. Tipo, xô, para, 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 ela tá contando, olha a mão, olha a mão. Se eu fecho a mão, se eu fechei a mão e eles não pararam, eu vou lá e coloco a letra. Na D. E aí, isso aqui se acumula durante a semana. Há muito tempo, aos quatro anos, eu tinha turmas muito, muito difíceis de trabalhar, em escolas muito difíceis. E eu acabava fechando o dever de casa. Infelizmente, faz muito tempo que eu não fecho. Aí, se eu fecho o dever de casa, o que que acontece? Aqueles alunos que estavam conversando, bagunçando, saindo das carteiras, fazendo o que quer que seja que não deveria ser feito, eles vão levar o dever de casa. Esse dever de casa tem que ser uma tarefa de acabar com a criança. Então, não pode ser fácil. Por exemplo, na época que eu fechava, eu era professora de inglês. Então, eu lembro até hoje que um dos deveres de casa era escrever 50 frases, sei lá, com um simple present, ou present continuous, qualquer tempo verbal, na formativa negativa e interrogativa. Tem que ser uma coisa insuportável de fazer. E aí, eu ligava para os pais desses alunos e falava, ó, seu filho, de acordo com o comportamento que ele teve em sala, ele levou o dever de casa, eu gostaria que o senhor acompanhasse, ou então viesse à escola. Super funciona. Faz muito tempo que eu não fecho um dever de casa, porque eles ficam apavorados. Então, essa é uma técnica, por exemplo. Só que isso é que só funciona com criança. Com o meu sexto ano funciona, com o meu sétimo ano funciona. Com o primeiro ano, o senhor não funciona. Com o terceiro, muito menos. Então, eu costumo dizer que as salas de aula são... Eu estou assistindo House, estou fazendo maratona House, todo dia eu assisto. Então, as salas de aula, elas são como as doenças diagnosticadas pelo House. Você precisa de diagnósticos diferenciais. Às vezes, isso funciona em uma sala e não funciona na outra. Funciona com o professor e não funciona com o outro. Porque cada sala é uma sala. São pessoas diferentes, formadas por alunos diferentes. Então, eu acho que a primeira coisa é o professor analisar a sala. Qual é o material humano que ele tem? A que eles respondem? Eu tenho terceiros anos, por exemplo, na escola privada em que eu dou aula, que eles não me veem como uma figura disciplinadora. Eles me veem como uma amiga. Isso é bom, porque você recebe carinho, né? E a gente troca afeto. Mas, ao mesmo tempo, seria ruim se eles não me respeitassem pelo amor. Então, assim, se eu paro, eu tenho o costume de levantar a mão. Eu só grito em casos extremos, porque vocês sabem, o professor sabe que se a gente gritar, a gente acaba com a nossa garganta e a gente precisa muito dela, né, gente? Então, eu grito em casos extremos. Ergo a mão e fico esperando. Aí, tem aquela cor de, oh, para, 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 parou. É a situação ideal? Às vezes, atrapalha muito minha aula, né? A gente sabe que, esses dias eu li uma matéria que 32% dos professores do Estado, mais ou menos isso, eu acho, aqui do Mato Grosso do Sul, estavam se afastando pela indisciplina. E é um problema complicadíssimo, né? Se a gente for pensar, na escola particular, eu tenho um problema de indisciplina, por quê? Porque meus alunos não têm limites. Hoje, as crianças e os adolescentes, eles não têm limite. Seja o aluno de baixa renda, numa realidade que não tem pai e mãe, mora com tio, mora com vô, pai e mãe não estão nem aí, ou seja, ele não tem limite. Seja um loja que é de classe rica, né, classe alta, e aí os pais são separados, eles não dão limite, porque ficam culpados, etc, etc. São raras as crianças, os adolescentes que têm limite, que sabem se impor limite hoje. Então, eu acho que o professor, ele tem que, assim, ele tem que analisar os diagnósticos, né, a doença dele. Não tô falando doença como pejorativa, é só fazer essa ligação com o House e fazer os diagnósticos diferenciais. O que funciona nessa turma? Então, sei lá, funciona eu fazer cara feia? Funciona eu tirar recreio? Funciona eu com o sexto ano, quando eu começo o ano, eu já entro malévro. Você tem que entrar assim. Só que você não pode continuar assim. Eles têm que te amar, mas têm que ter medo. As crianças. E eu acredito que isso funcione também com o primário. Eu não dou aula pro primário, né, pro primeiro a quinta série, mas eu acho que funciona mais ou menos como o sexto ano. Então, você chega já, só que você tem que mostrar pra eles que eles são amados. Ninguém respeita se não é amado. Ninguém respeita se não é respeitado. Ano passado, quando eu assumi o sexto ano da escola pública, eu peguei um sexto ano que vinha de quatro professores, já haviam passado por eles, eu o assumi no meio do ano, e eu os tratava com muito respeito, com muito amor. Eu acho que você tem que usar vocativos, meu bem, meu querido, não custa nada você fazer isso. A criança vai se sentir bem. Falar com um tom de voz mais baixo sempre funciona. Quer dizer, sempre no meu caso, né? E tratá-los com respeito. Eles diziam pra mim que tinha professor que chamava de animais, que tinha nojo, sabe? São comportamentos que eu não consigo entender como é que um professor consegue ter. Eu já tive comportamentos, assim, de explodir, de falar um monte de besteira, já. Claro, eu sou humana, né, gente? A gente é professor, não é santo canonizado, né? Mas eu, com o tempo, eu fui aprendendo a reprimir isso. Hoje é muito raro eu ter um ataque de raiva, por exemplo, em sala. Porque eu respiro, me contenho, e tento tratar a situação da melhor forma possível. Eu acho que, assim, se você ficou com raiva, o aluno fez alguma coisa que você tá tremendo, sai da sala. Sai. Se você tá numa escola que você pode sair livremente, sai. Se não, você chama o coordenador, qualquer um que seja, pede pra ele ficar na sua sala, e sai, vai tomar uma água, vai respirar e volta. Porque, na hora da raiva, a gente não pensa no que tá falando. A gente pode falar o que não devia, e acabar criando mais problemas. Então, eu acho que, assim, a disciplina, pro professor combater a disciplina, muito difícil ele combater sozinho. A gente não é Superman, nem um Underwoman. A gente precisa de suporte. Hoje eu trabalho em escolas em que eu tenho suporte maravilhoso. Que eu sei que eu posso contar com a minha coordenação, com a minha direção, com os inspetores. Sabe? Eu sei que se eu precisar, eles estão ali pra me apoiar. Muito raro que eu precise, exatamente por isso. Porque eu sei que eles estão ali. Então, eu dou o meu melhor, porque eles também dão o deles. Mas, quando a gente não tem apoio, eu já trabalhei em escolas, nas quais, mandava aluno pra coordenação, e a coordenação falava, ele é seu, você que se vira, eu não tenho nada a ver com isso. E eu sei que tem muitos professores que hoje trabalham na mesma situação. O que é assim, é inadmissível. Porque todo mundo tem que fazer o seu trabalho dentro da escola. Né? Falar em problema, acho que o problema é com a câmera. Então, todo mundo tem que fazer o seu trabalho dentro da escola. Eu não posso querer abraçar o mundo sozinha. É, claro que em algumas situações é a única coisa que a gente tem. Já trabalhei em escolas, em que a coordenadora também falava pra mim, olha, você mandar aluno pra cá quer dizer que você é fraca, quer dizer que você não dá conta. eu evito ao máximo tirar aluno de sala e mandar pra coordenação. Porque eu acho assim, o aluno tá ali, ele é uma situação minha, né, eu tenho que resolver. Mas, ao mesmo tempo, uma sala de aula tem 30 alunos, né, 25, 30, 40. Eu não posso parar mais do que 10 minutos de uma aula pra lidar com um aluno. se eu sentei, conversei com ele, chamei a atenção dele uma, duas vezes, ele não funcionou, se eu continuar gastando todo o meu tempo de aula com um aluno, eu tô desprezando os outros 29. Então, aí é um trabalho da coordenação. Né, eu não posso parar. O que acontece, às vezes, mais no Estado, que é onde eu tenho problemas de indisciplina mais graves. Não por serem pobres, tá? que isso fique bem claro. Às vezes, eu tô lá, tenho dois, três alunos, porque, assim, a situação das minhas turmas de sexto ano, hoje, eu tenho 30 alunos, desses 30, 15 não tem a idade do sexto ano, porque a idade do sexto ano seria 11, 12. Eu tenho 15 com 16, 17 anos, reprovados duas, três vezes no sexto ano. Então, fica ali, metade da turma é criança, metade da turma é criança. Você tem que lidar com essas duas realidades, né? Já começa daí. Uma coisa que eu nem vou discutir agora, que eu vou deixar para um próximo vídeo de disparidade de idade do sexto ano, porque eu até, inclusive, havia falado esses tempos, né? Que tem muitos alunos analfabetos ainda no sexto ano. Eu passo, explico, passo a atividade, mantenho a calma, aí, passo a atividade, chamo o coleguinha lá para fora, vou conversar com ele. Conversar. Tá? Não é gritar, não é brigar, não é conversar. Então, assim, o que funciona comigo? Eu quebro as pernas dos alunos, quando eu chamo, eles dizem, ah, o que foi? Eu falo, escuta, onde você mora? Com quem você mora? Quantos irmãos você tem? O que você faz nas suas horas livres? E aí, o aluno vai, sabe? ao mesmo tempo que ele fica, o que esse idiota está falando para mim? Ele vai relaxando o que ele está falando dele. Aí, depois que ele falou, você pergunta, sei lá, qual o seu filme favorito? O que você faz para se divertir? Aí você fala, escuta, você acha que o seu comportamento está certo? Sabe? Aí a gente vai fazendo esse tipo de pergunta para eles. Você acha que o que você fez é correto? Por que você faz isso? Por que você continua fazendo isso? Então, isso é o que eu tento fazer com eles. Tá? Leva lá para fora, você ia no banco, conversa. É difícil, porque assim, eu acho que as escolas, elas teriam que ter aquela estrutura de conselheiro, né? Não só de coordenador de professor, de matéria, de área, mas o conselheiro do aluno. Porque, é claro que a gente tem que se envolver com o problema do aluno, que a gente tem que estar próximo, mas para o professor carregar ali na bandeja problemas pessoais, problemas de aprendizado, problemas... a gente acaba desequilibrando. Então, a estrutura ideal da escola seria fulano está dando problema? Então, beleza. Então, eu vou marcar uma reunião dele com a conselheira lá, com a advisor, e ela vai conversar com ele. porque senão a gente acaba não conseguindo prestar atenção naquele aluno ou não conseguindo prestar atenção em um outro que precisaria de ajuda por problemas de aprendizagem. E aí, vira uma zona, né, gente? Eu não tenho tantos problemas de disciplina, porque como eu disse, eu sou loca. Eu já cheguei a botar aluno que o conselho tutelar não me ouça, mas naquela época ainda não tinha essa coisa de status do criança e do adolescente, cheguei a botar aluno na parede de escola e botar dedo na cara, já trombadinha de, sei lá, 18 anos que estava na sétima série e tacando terror. Eu já vivi situações em que fizeram rebelião na escola que eu tava aula. Queimar cortina, destruir janela, me pegaram de refém. Já vivi situações em que entrou o aluno armado dentro de sala querendo matar o outro. E assim, isso em escola de periferia e em tempos antigos. E sobreviver a tudo isso. É estressante? Meu Deus! Né? Com certeza. Mas eu acho que a gente tem que... O que funciona, assim, essa é a dica mágica. Você tem que combinar com seus alunos. Aluno não é besta. Ele pode se fazer de besta, mas ele não é besta. Se você combinar, não importa se é a primeira aula do ano ou você entrou em maio. Primeira aula você vai fazer combinado com eles. Sei lá, não pode chupar chiclete, se bem que eu deixo. Eu não me importo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer isso. Fez combinado? Se alguém descumpre o combinado, o que você faz? Você vai lá só ler o combinado. Aí ele vai lembrar. E outra coisa, que eu acho que é uma coisa que se usa na criação de filhos. Embora eu não tenha filhos meus, eu tenho milhares de filhos espalhados por aí, que são meus alunos, é não promete sem cumprir. Sabe? Não seja dessas professoras que falam assim, se você não fizer essa tarefa, eu vou te deixar sem recreio. Aí você não deixa. Só promete aquilo que você pode cumprir. Porque se você não cumprir uma vez, ele não vai te respeitar. Tá? É assim que funciona. Ai, mas eu vou perder meu recreio pra ter que ficar com essas crianças. Não interessa, se ele prometeu, você vai. Porque senão ele não vai te respeitar da próxima vez que você falar. Então, eu acho que assim, a relação de indisciplina, eu tô vendo que eu acho que vou ter que fazer um segundo vídeo sobre indisciplina, né? Ela é uma relação, primeiro, o aluno vai ter que te respeitar ou porque ele te ama ou porque ele tem medo de sofrer as consequências. É só assim que funciona. Tá? Ou você faz com que eles tenham tanto carinho, sabe uma coisa, gente, eu vou falar isso morrendo de vergonha, mas eu vou falar. Tem uma turma que eu tenho no sétimo ano. Eles são terríveis desde o ano passado, eles foram meus alunos no ano passado. Tem uma técnica que funciona com eles. Essa dever de casa, ela tá meio falida. Porque eles falam demais. Então, o que que eu descobri? Mas isso eu descobri sem querer, analisando a turma. Um dia eu tava muito doente. E aí, eu falei, sabe, botei a mão na cabeça, assim, aí eu vi que eles falavam assim, fica quieto, o professor tá doente. Toda hora eu tô doente. É feio falar isso, mas é verdade. Toda hora eu tô doente. Por quê? Porque eles ficam quietos. Sabe? Eles têm dó de mim. Então, como eles gostam de mim, se eu tô doente, eles fazem bagunça, eles sabem que eu vou piorar. Olha só que tem, mas assim, não toda aula, mas funciona. Então, você tem que arrumar uma coisa que funciona, sabe? O carinho funciona na maioria das vezes, a punição funciona na maioria das vezes. Tem aluno que, só que assim, vou te contar um segredo, às vezes não funciona. Tem aluno que não vai funcionar, não adianta, tá? É muito triste a gente pensar isso, mas tem aluno que não vai. Não dá. E esse é aquele aluno que vai ser não expulso, porque o estatuto da criança e adolescente não deve expulsar mais aluno de escola. Mas vai ser convidado a se retirar da escola, vai ser aquele aluno que vai ver na coordenação, vai ser aquele, enfim. Tem aluno que não dá. O problema é quando juntam a turma, noturno, sei lá, de, vamos por, segundo ano de ensino médio, que os caras têm 25 anos, e aí a turma inteira que não dá. Aí não sei, gente, ia chamar a polícia, sabe? É, não sei. Aí também não tenho, tenho noção, porque faz muito tempo que eu não dou aula em escola pública noturna. Parei em 2007, que foi quando eu pedi exoneração do concurso. Porque, né, que eu falei no outro vídeo que eu tava, assim, cansadíssima, não queria mais, parei. É... O que mais? Acho que, pra entrou, vamos deixar, assim, pra introduzir o assunto, porque eu acho que esse vídeo já vai dar mais de 20 minutos. Né? Eu tô falando sobre isso e ficam... Eu falo muito. Mas, é... Depois eu faço um outro vídeo falando mais sobre disciplina. Eu gravo logo em seguida desse, aí posto na outra semana. E aí deixem suas dúvidas sobre disciplina, suas... As melhores... Até vamos fazer assim, você deixa as melhores técnicas, aí depois a gente discute mais, faz um bate-papo aberto, sobre isso, né? É... E aí continua conversando. Certo? Obrigada quem assistiu até aqui, quem compartilhou, aquele joinha, favoritou. Obrigada pela companhia, pelo carinho de vocês. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.